Aqui, estamos gravando, teve essa falhazinha aí, na tecnologia, né, que tem até a hora que não funciona direito, enquanto a gente espera, nossa, que gracinha esse titio aí da Maísa, é ele que vai fazer a prova, é, será? Acho que ele vai fazer a prova, ó, bom, eu vou compartilhar aqui o slide, enquanto você, enquanto é todo mundo, tá, pra gente poder começar, pode começar, né, fazer o cabeçalho direitinho, pode escrever o cabeçalho aí, Ana Caroline, Ana Caroline, Samara, Amanda, presente, você que tá com o nome de Pablo Barros é quem? Ana Júlia, ah, que tá aqui, já tinha anotado, Ana Júlia, Lucas, deve ser o Lucas Fernando, Giovana, Ana Luísa, presente, Mariana Alves, Mariana, presente, Mariana, presente, Marisa, presente, não vou pôr, não, Marisa, vou pôr presente pra você não, Marisa, vou pôr presente pra cachorrinha, cadê a cachorrinha? Bárbara, Bárbara, ok, então agora eu vou compartilhar aqui o slide da nossa aula de hoje, não tem problema, se não coube seu nome completo, professor, eu ocorrei probleminhas aqui na internet, não deu pra mim entrar na hora, e aí, onde que vocês estão? Acabou de começar. Estamos começando agora, Bárbara, eu tava falando aqui com as colegas, eu tive um problema aqui de conexão e o meu computador travou, aí na hora que eu fui clicar pra liberar a entrada de todo mundo, ele não clicava, ele tava travado, eu tive que reiniciar pra poder começar, entendeu? Ou deve ter sido isso que aconteceu, tá certo? Bom, ó, eu prefiro que deixe a câmera ligada assim, Samara, porque eu vejo quem tá fazendo e quem não está. Agora eu vou falar aí, turma, quinto ano, A, A, quinto ano, A. Professor, a gente podia fazer assim, com as câmeras ligadas e o microfone desligado, quando a gente precisa de alguma dúvida, desligar, porque eu não tô escutando o senhor de base do barulho. É o que eu vou falar agora, Bárbara. Galera, pra gente poder fazer uma boa prova, vocês vão desligar todos os microfones. Vocês só vão ligar os microfones quando tiver uma dúvida ou quando eu perguntar pra vocês e responder alguma coisa. Entendeu? Estão todos com o microfone desligado. Viu, Ana Carolina? Desliga aí, Ana Carolina. Isso. Maísa, desliga o seu. Tem alguém que tá ligado aqui ainda. Quem é? É o Lucas, professor. Lucas, desliga seu microfone, Lucas. Isso, meu querido. Bom, eu, como eu disse, eu prefiro a câmera ligada, que eu vejo o que tá todo mundo fazendo. Eu consigo ver se alguém tá com dúvida ou não, né? Agora, qualquer dúvida, liga o microfone e pergunta, ok? Então, vamos lá. Goiânia, 23 de setembro. Colocou o nome de vocês aí, belezinha. Turma, quinto ano, turma A. Tá? E vamos para a primeira questão. É Valuative Activity Units 5. Primeira questão. É porque eu vou ficar atrasada. Ah, então. Ai, agora vocês sumiram tudo aqui de mim. O que que aconteceu? Ai, ai, ai. Coisa. Esse computador, eu também já dei. Essa aqui já é a quarta aula de hoje. Eu acho que é por isso. Tá cansado. Vamos. Agora tá funcionando, beleza. Use the opposite adjectives from the box and rewrite the sentences. Use os adjetivos opostos da caixa e reescreva as frases. Então, os adjetivos que falam a caixa são short, big, happy, cold e beautiful. Temos esses cinco adjetivos para substituir os que estão nas frases. Na letra A, a frase, that is a hot place. That is a hot place. O adjetivo da frase é hot. Alguém sabe me dizer o que que significa hot? Quente. 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 Isso mesmo. Então, eu quero o contrário de quente. Eu vou fazer o quê? Como é que vai ficar a frase? Vai ficar that is a... Pode me dar a resposta da letra A como exemplo. Quem souber pode falar. That is a cold place. Ou seja, vai escrever a frase todinha, só vai mudar o hot pelo cold. Ok? Aí, agora as outras frases vocês vão fazer sozinhos. Eu vou apenas ler e vocês vão fazer. Oi, papai. É para escrever a frase toda ou só... A frase toda. A gente vai escrever a frase toda e vai modificar o adjetivo. A Isa está com um problema para entrar. Será que ela conseguiu? Isabelle? Fala comigo aí, Isabelle. Oi. É porque eu cheguei atrasada. Mas eu sei. Conseguiu entrar? Belezinha? Não consegui. Bom, a gente já está na primeira questão, tá? A primeira questão é para substituir o adjetivo que está em negrito na frase pelo oposto dele. Então, você vai reescrever a frase colocando o oposto desse adjetivo que está aí. Tá bom. Tá bom. Então, vamos à letra B. Agora, todo mundo no silêncio. Todo mundo deixou o microfone no mudo. Letra B. Tem duas I's aqui? Não, só uma. Tá certo. Letra B. It is an ugly park. Ugly. Ugly significa feio. Então, eu quero o contrário de feio, que é bonito. Beautiful. Não é para falar não, gente. Agora, não é para falar mais não. Eu disse que agora é só vocês. Então, o contrário de ugly, que é feio, é bonito. Então, eu quero bonito em inglês. Vai ficar it is an... Tan, 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 parque. Letra C. She is a sad girl. Sad. Eu vou ler a frase todinha. Ela é uma garota triste. Então, triste. O contrário de triste é feliz. Você só tem que procurar aí em cima a palavrinha. Os que eu tenho dúvidas, eu deixo por último, tá? Os que sobrarem, eu sei. Se quiser ir riscando o que você já escreveu, pode riscar também, viu? Não tem problema, não. Letra D. This is a long trip. Esta é uma longa viagem. Então, o contrário de longa é curta. Curto. Vai ficar. This is a... PAM, 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 PAM. Trip. E a última. It is a small boat. É um barco pequeno. Eu quero o contrário de pequeno, que é grande. Ótimo, Samara. Muito bem. Agora a gente vai pra dois. Se você que já quiser ir, também pode ir. Mas eu vou esperar a turminha concluir aqui, pra gente poder ir. Tio, longo significa longo, né? Longa é longo, comprido. Tá? E sad, Tio? Sad? Sad significa triste. Sad. Podemos seguir? O senhor pode repetir a... Espera aí. Calma aí. Um de cada vez. Quando um estiver falando, o outro espera. Quem é que me perguntou se eu posso repetir aí? Fala qual que você quer que eu repito. Ah, é. A letra é... It is a small boat. É um barco pequeno. Então, pequeno. Quero o contrário de pequeno. Professor, repete a C, por favor. A C, she is a sad girl. Ela é uma menina triste. Bom, vamos para o exercício. Exercício dois. Questão number two. Complete the sentence with the correct form of the verb to be. Am, is, or are in the negative. Complete as frases com a forma correta do verbo to be, ser, estar, no modo negativo. Essa questão aqui, ela é cheia de peguinhas. Então, eu vou ajudar bastante vocês. Tá? Eu vou precisar também que vocês me ajudem pra gente poder fazer ela. Eu vou dar pra vocês a letra A como exemplo. Aí, na letra B em diante, a gente vai trabalhando juntos. Então, primeira coisa, a gente tem que prestar atenção nos verbos. Am, is e are. Lembrando que am, eu uso na primeira pessoa do singular. Is, na terceira pessoa do singular. Are, no plural. Ok? No caso aqui. Eu posso usar o are também na segunda pessoa do singular. Só que não tem nenhuma frase aqui na segunda pessoa do singular. Então, no caso, ele aqui vai ser apenas para o plural. Então, vamos lá. Letra A. Paul, a doctor. Paul não é um médico. Então, como que eu vou colocar? Como é que vai ficar essa frase? O que que eu vou colocar aqui depois de Paul? Quem sabe me dizer? Not. Não. O not, ele vem só depois do verbo. O not não pode vir. Am, a not. Ó, Paul. Presta atenção. Paul. Paul, eu não estou falando nem de mim, nem de você. Eu estou falando do Paul. Ele é uma terceira pessoa. Então, o que que eu vou usar? Paul. Paul is not. Is. Muito bem. Paul is not a doctor. Então, coloca aí. Paul is not a doctor. Fizeram? Maísa, escreveu, Maísa? Está parada me olhando? Paul is not a doctor. Bom, então vocês perceberam que o not vem depois do verbo, não foi? Então, o not sempre vem depois do verbo. Vamos fazer a letra B. They. They. Teachers. Eles não são professores. Então, they. Qual que é o verbo que eu vou usar? Am, is ou are? Are. Muito bem. Are. Então, coloca aí. Are. They are. Not. They are o quê? O que é que vem depois de are? Not. Not. Beleza. Aí, já estão pegando. Gostei de ver. Not. Not. Professor, antes de começar a prova, eu coloquei no Google, coloquei em inglês. A gente digitou o texto e ele vai aparecer em português. E aí, eu estava gravando. Coloquei is, not e are. E aí, eu aprendi. Ótimo. Fala, Ana Júlia. Você ligou o seu microfone? Você quer falar? Não, porque eu ia acompanhar o senhor porque eu estava com o microfone ligado. Ah, então tá. Vamos lá. Letra C. We thirsty. Nós não estamos com sede. Nós. Nós é plural. Qual é o verbo que eu vou usar? Am, is ou are? Am. 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 Gente, eu falei qual que é o plural aí. Is. Muito bem, Maísa. Maísa me falou que no chat, Maísa acertou. É isso aí, Maísa. Is. Não é is, não. Is, eu não falei que is é a terceira pessoa? Tia, o senhor acabou de falar que era is. Não, is não é. Não, is não é. O i não pode ser is. Is é terceira pessoa no singular. Alguém aí falou is. Eu não. Samara, tá errado, Samara. O que você escreveu no chat. O que você escreveu no chat. Bom, vamos para a letra D. Ai. Não, eu não vou falar qual que é. Eu já expliquei. Eu expliquei no começo da questão. Se eu for falar, eu dou a resposta. Gente, Ana Clara, or. Or não é verbo. Or significa ou. Or não é verbo. Os verbos aí são am, is, are. Isso, Samara. Agora sim. Letras D de dado. I from England. Eu. Tô falando de mim. Eu. De mim mesmo. Eu não sou da Inglaterra. Am, is, or, are. Qual que eu vou usar? Are. Are. Ou Maísa. Isso aí, Maísa. Tá certo. Ana Caroline tá certo. Não é ar, não. Ar é plural, galera. Ih, mas vocês não estão prestando atenção, não. Tá difícil. A turma do quinto ano B fez a prova agora e acertou. Isso, Samara. Amanda também tá certo. Não, Lucas. Eu acabei de falar que não é. Que ar não é. Isso, Bárbara. Bárbara. Bárbara, quando você for escrever, você coloca pra mim. Você procura meu nome e manda. O que você coloca aí, todo mundo pode ver a sua resposta. Viu? Deixa eu ver se o Lucas colocou alguma coisa aqui. Não, o Lucas já respondi o Lucas. Bom, letra E. Maria, a cooker. Maria não é uma cozinheira. Maria. M, is, ou are. Isso, Ana Caroline. Acertou, Ana Caroline. Não. Quem falou M errou. Os. Ah, os. Bárbara tá certo. Samara tá certo. Amanda tá certo. Não esqueçam do not, viu, galera? Se esquecer o not, fica errado. Isso, Maísa. Mariana. Não existe os, não. É Isa. Ok. Pablo. Ô, Pablo. Ana Júlia. Ok. Vamos seguir pra questão número dois. Isa, o que que é isso? Esse quadradinho. Quadradinho, né? A Isa mandou um quadradinho. Eu não sei o que é esse quadradinho. É uma figurinha. Eu tô rindo, só que ela é isso. Não, não é não. Samara, não é assim, não. Nota. Nota é de outra forma que se escreve. Vamos seguir aí, então, agora. Questão número dois. Ou, número dois, não. Número três. Marque com o X qual é o significado correto. Então, letra A. Lembra daquela lição que eles foram fazer a viagem lá pro acampamento? É dessa lição. Climbing walls. Climbing walls. Significa trilha da natureza ou escalada de paredes. Só marcar o X. Não é pra falar nada, não. Ó, eu não vou responder mais, nem no chat, Maísa. Eu quero só que vocês façam a provinha de vocês. Tem que ter segurança, firmeza naquilo que vocês acreditam que tá certo. Tá bom? Só pra te responder essa aí que você falou, tá correto. Maísa. Letra B. Adventure course. Adventure course é percurso de aventura ou é ao ar livre? E a letra C, scout's camp. Scout's camp. Significa carto de pedal ou acampamento de escoteiro. Gente, me lembro só uma coisa. Que hora que começamos nossa aula? 10 e 10. 10 e 10? 10 e 10. 10 e 10. Então ela acaba 10 e 40. O primeiro encontro acaba 10 e 40. Ok. Só pra eu me sintonizar aqui. Porque eu tô meio fora do tempo aqui. Então vamos pra questão 4 já? Look all the pictures below. And write which season they belong. Use the bold words. Observe as imagens abaixo e escreva a qual estação elas correspondem. Use as palavras em negrito. Spring, summer, autumn, winter. Essas palavras em negrito são as estações do ano. De acordo com cada figura, vocês vão colocar essas estações aí. Letra A. É uma árvore com frutas e folhas caindo. Letra B. Um gorro e um cachecol. Letra C. Uma cesta com flores. E a letra D. Uma praia com sol bem legal, né? Bom, então vamos lá escrever isso aí. Eita, parece que tem alguém chupando um canudinho aí. Vamos desligar os microfones. Deixa eu ver quem é que tá chupando esse canudinho aí. Vou descobrir agora, quer ver? É o Lucas. Eu? É o único que tá com o microfone aberto. Tá chupando não, né, Lucas? Que eu não dinei ou não. Tá certo. Mas deve ser algum ruído que fica... Que pega no ar e faz esses barulhinhos. É normal. Bom. Galera, pintura da prova, no final, no final, depois que terminar tudo, vocês vão fazer. Tá? Depois que terminar tudo, vocês vão fazer essa pintura. Agora, não. Professor, não entendi a 5. Eu não cheguei na 5 ainda. Calma lá, que eu vou chegar agora. Questão número 5. What do they like to do? Match the parts of the sentences. O que eles gostam de fazer? Ligue as partes das frases. Ou seja, uma frase continua a outra. Tá? Letra A. Calma aí, deixa eu ver o que tem no chat. Ok, Samara. Arrasou. Vamos lá, então, para a questão número 5. Letra A. It's spring. Kate loves. Bom, o que a Kate ama fazer no spring? Aí você vai completar a frase com o que está do outro lado. Agora mesmo eu vou ler do outro lado e vou ler a tradução também. Letra B. It's summer. Rachel likes. O que a Kate gosta de fazer no summer? Letra C. It's fall. David loves it. O que o David ama no fall? Opa, quase que eu falei. Letra D. It's winter. Ethan enjoys. O que o Ethan gosta no winter? Bom, agora do outro lado. Temos as frases. To go to the beach. Que significa ir para a praia. Because there are many fruits. Porque tem muitas frutas. Drinking hot chocolate. Beber chocolate quente. To collect flowers everywhere. Colecionar ou recolher flores em todo lugar. Isa, você não fez a número 4, Isa? Não, tio. Você não explicou a número 4. Eu não expliquei a número 4? Claro que eu expliquei. Não expliquei não, gente? Explicou? Eu expliquei. Isa, a gente vai fazer o seguinte. Você faz a 5, a 4, o que você vai fazer? Eu vou explicar agora rapidinho, porque a gente vai ter que sair desse encontro para entrar no outro. A questão número 4, você vai pegar as estações do ano que está em negrito e escrever em cada figurinha. Tá certo? Tá bom. Entendeu agora? Aí depois a 5 é complementação da questão número 4. Galera, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui as horas. Vamos sair desse encontro para entrar no próximo, porque já está acabando, tá? Aí lá a gente volta na questão 5. Até daqui um pouquinho. Não demora, não. Não.